eu vou fazer uma pequena demonstração aqui ó, dessa barra de LED ultravioleta temos essa barra de LED de 4 tamanhos, temos ela, 28 LED, 12 LED, 9 LED e 6 LED isso vai ficar no link abaixo que a gente já adquiriria esse produto isso aqui ó, o que é ultravioleta? isso aqui ó, isso vai ficar uma demonstração ó olha a diferença que dá na claridade ó isso se chama ultravioleta, esse tom de branco, entendeu? mire é Se inscreva no canal.